E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Franjapa, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Hoje eu estou aqui com o Wizzinho, o motorista. E aí, galera, beleza? Ô, louco, como assim, Wizzinho? Pede pro pessoal se inscrever no meu canal, você que tem o seu jeitinho. Ó, o jeitinho é o seguinte, vou separar o carro. Gente, por favor, deixa o coraçãozinho, deixa o gostei. Coração? É o dedinho. O dedinho, o joinha. É modo de dizer, é o mesmo. Ah, entendi. Enfim, galera, se inscreve aí, é só clicar no botão vermelho, tá aí embaixo, que vocês esquecem. E ativa o sininho, é importante. É isso. Bom, galera, é o seguinte, hoje é o aniversário da minha vovó. Gente, ela tá fazendo 86 anos. Bom, foi isso que me falaram agora, mas assim, a gente nunca sabe a idade dela. Porque desde que eu me entendo de gente, ela fala que tem 69. Enfim, a minha irmã disse que ela tá fazendo 86 anos. Alô? Então, galera, estamos indo em busca de um presentinho pra ela. E eu vou levar vocês comigo, entendeu? E vocês vão conhecer a minha vozinha. A famosa... Dona Disney, a Disney, gente. Maravilhosa. Bom, galera, chegamos aqui. Abrimos o shopping. É, eu já vi uma propaganda de um lanche. Eu tô querendo, hein, Wisin, que eu não comi nada de café da manhã. Então, mas são 10h50 da manhã, não é muito legal comer lanche agora. Olha, gente, tá tudo apagado. É, então. Mas eu acho que, tipo, tinha que ter umas luzes legais no parquinho, né, sabe? Mas é porque tá abrindo, Wisin. Não, eu sei, mas eu falo, sabe, com neon e tal. Enfim, galera. Bom, eu pedi uma opinião pra minha irmã. E ela disse que ela gosta de pijama, roupão... Mas eu sei de uma coisa que ela gosta muito. Bolsa. Imagem. Imagem, verdade. Ela é muito religiosa, sabe, gente? É verdade, ela é muito... Então, tipo assim, Nossa Senhora, parecida, ela ama. Ela é muito, muito. Eu não sei como que fala. Acho que é religiosa mesmo. Enfim, vamos dar uma andada aqui no shopping, gente. Olha só essas imagens. Eu acho que ela ia ficar louca com uma imagem dessas. Não, é de... parece de amante o bagulho. Gente, que som, amor. É incrível. São pérolas mesmo, tipo... É lindo. O som é bem caro. Mas eu nunca dei um presente especial, assim, pra minha avó, sabe? Na real, eu nunca dei um presente pra ela, sabe? Ah, então vale a pena, né? Nossa, e tá muito bonita as imagens, tipo assim... Tá muito linda. A Lída, eu trago mais. Vai escolher e depois eu mostro. É presente que eu tenho. Porque todo mundo tá olhando pra gente e parece que a gente não pode gravar. Tá comprado, galerinha. Eu acho que ela vai amar. O que você acha, Luizinho? Eu acho que não tem defeito, né? Maravilhoso. Eu gostei, mano. Eu queria um pra minha casa. Então, quando nós tivermos a nossa casa, mesmo nossa, eu quero ter umas decorações muito bonitas. Sim. Porque isso parece que traz um ar de paz. Ah, né? É verdade. Ainda mais, tipo assim, de imagem. Gente, por exemplo, não é só o fato de ser religioso ou não, mas é você ter um símbolo de algo bom na sua casa. Sim. Bom, é isso, galera. Agora vocês vão ver na hora que eu for lá com a minha voz. Estamos indo, hein, galera. Chegou o grande Rubento. Vocês não sabem, gente. É surpresa. Eu não sabia disso. Se pá, eu vou chegar depois dele. O aniversário é surpresa. Eu achei que não... Nossa, eu não sabia também. Até agora eu não sabia. Minha mãe disse que era pra me buscar a minha avó, mas aí não ia dar tempo. Entendeu? Aí ela falou, é surpresa. Depois eu não sabia disso. Mas pera, por que... Como seria surpresa se a gente fosse buscar a sua avó? Porque aí já vai dar na cara, nós nunca foi... Não sei. Não sei o que passa na cabeça da minha mãe. Porque, entende o que eu tô falando? A gente nunca fez esse tipo de coisa. Aí de repente nós passa a buscar ela. Ah, vamos passar a buscar a avó. Não tem como você ser surpresa. Agora as minhas que estão aqui, Mayuri e Bianca. Também, bem. E a Marmaltinha. A Marmaltinha nós vai deixá-la lá na casa dela. Ela não quer ir com a gente, se mesmo. Aquela história, né, gente? Isso. Aquela história de todo final de semana. Enfim, é isso. Galera! Chegamos. Eu vou entrar primeiro, cumprimentar a família e depois eu vou dar o presentinho pra ela. Gente! Oi, tudo bom? Tá na paz? Tô na paz. Ah, eu vou a beijão de seu fó. Reclamando o tempo todo aí. Ô, filho, que lugarzinho. Você vai no lugar de feita? Vem a beijão de uma vez? Que lugarzinho da rama. Minha avó. Minha tia, tá bom? Tô bem. Parabéns. Obrigada, amor. Essa é a minha vozinha. Ele tá gravando, vó. Você vai sair no meu canal. É mesmo? É mesmo. Depois eu vou falar pra mãe e mostrar pra senhora. Ô, meu Deus. Ó o presente. Mas você abre depois, tá bom? É especial, hein? É muito especial. Espero que você goste. Vamos entrar. Gente, tô esperando. Hoje ela é a estrela do lugar, então. Tô esperando. Pra ela abrir o presente. Tá? Os presentinhos dela aqui, mas eu falei pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu quero que ela abra pra mim mostrar pro pessoal em casa. Então, deixa o like, entendeu? Eu falei, mãe, eu quero que ela abra. Ai, eu amo. Gostou, amor? Gostou? Então é isso. Ela gostou. Galera, já papamos. Eu não tô gravando muito porque é muito barulho. Eu vou mostrar assim, bem rapidinho pra vocês, pra vocês verem o tamanho da minha família. Só tá metade. Bastante gente já foi embora. Enfim, tô esperando cantar o parabéns, que daí eu vou gravar pra vocês. É, e outra coisa que não dá pra gravar, gente, música. Não dá pra ficar colocando música aqui. Tá ficando escutando música. Ó o palmeirense. Eu acho que vai cantar parabéns. Tô achando, tô achando, tô sentindo. Quer parar uma música? Tá aí. Tá achando, mãe. Por que que é parar a música? Tem duas opções. Um queimou a caixa. Dois, vai cantar parabéns. Eu acho que quer cantar parabéns. Ou três, tem três. Acabou a internet. Um, dois, três, tem três. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos em vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos em vida. Um, dois, três, tem três. E já cheguei em casa, foi muito legal. Ela gostou muito do meu presente. Olha lá, gente. Ele chega em casa, o que ele vai fazer? Esquentar a carne. Eu jogo uma fatia de queijo, às vezes. Deixa eu mostrar as meninas lá. Elas tão brincando. E os cachorros, tá deixando? Não. Bom, galera. Enfim. Sabe o que eu percebi? Toda hora que o pessoal me vê, eu tô comendo. Engraçado, meu amor. Eu emagreci. Mas você tá comendo sempre a mesma coisa, só carne. Gordinho. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A minha avó gostou muito do presente. Muito. Eu fiquei muito feliz. Você viu? Que bonitinho. Me beijou. Tô bonitinho. Enfim, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aí, ok? Me segue lá no Instagram. E é isso. Um super beijo da franzinha. Tchau. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma